Esse vídeo, ele vai começar do jeito mais sério, talvez o vídeo com o começo mais sério da história do canal, porque como vocês sabem, a gente tá aí com uma pandemia mundial, eu não tenho 100% da possibilidade de ficar em casa, porque, eu não sei se vocês sabem disso, mas eu trabalho em duas escolas, numa delas eu não vou poder ficar completamente em casa, eu só vou ter que ir lá de vez em quando, mas vou ter que sair pra rua, e a outra eu tô liberado, ainda bem, eu tô tranquilo. E, durante os próximos tempos, também não vai ter vídeo aqui no canal com a galera do Blogbuster e do Terra Zero, quando eu me junto lá com o pessoal pra fazer os vídeos no bar, porque, enfim, a gente não vai sair pra rua, esse é o objetivo. Pelo menos aqueles de nós que podem fazer isso, assim, sabe, eu sei que muita gente aí do outro lado não tem essa opção, mas o que eu vou te pedir, assim, cara, é uma situação muito séria, você deve estar vendo o quadro da Itália, até o momento aqui no Brasil, acho que a gente já teve pelo menos 3 mortes quando eu tô gravando esse vídeo, e sei lá quantos casos aí de suspeita. Não vai na onda de quem tá dizendo, ai, não vai dar nada, ai, é o comuna vírus, sabe, de ficar umas imbecilidades. Procura te informar com fontes confiáveis de informação. Inclusive, eu vou usar aqui um diagrama que meus amigos Fábio e Paulo, do quadrinho Maie, fizeram, então tá aqui na tela, olha só, tu tem que tomar alguns pequenos cuidados. Tu tem que lavar tuas mãos com frequência, tu tem que evitar coçar o olho, procura usar o álcool gel, tenta não ter contato físico com as pessoas. Esse vídeo, ele faz parte de uma série onde eu e o pessoal do Blog Buster e do Terra Zero, a gente vai fazer vídeos com a nossa pilha de leitura da quarentena. E eu tenho uma boa notícia, porque nós leitores de quadrinhos, nós compramos mais do que a gente lê. Eu tenho um projeto que é pra quando eu me aposentar, aí eu vou terminar a pilha de leitura de 2011, sei lá, mas até lá eu acho que eu realmente não vou conseguir. Mas o ponto é, nós temos muita coisa pra ler, sabe? A gente deixa muita coisa pra depois, principalmente, sei lá, material clássico, que é uma coisa que leva mais tempo, porque é mais texto, enfim. Então a gente tem muita coisa acumulada. Livro, então. Tu deve ter 900 livros aí esperando pra ser lidos e, enfim. Olha só, o que eu tô lendo? Essa é a minha pilha atual, que eu pretendo matar ela entre amanhã e depois de amanhã, tá? São esses jibizinhos aqui. Inclusive, vai rolar um vídeo de pick-ups, certo? Eu já li algumas coisas hoje. Eu tô lendo o Giant do Hiroia Oku, que é o cara do Gents. E, cara, eu tô achando muito ruim, assim, sabe? Muito ruim no nível... É basicamente uma atriz pornô que fica gigante. E aí tem uma outra organização que tá destruindo a Terra e ela vai tentar evitar o problema. O que não tá me agradando é a forma que o Hiroia Oku trabalha o casal protagonista da série, sabe? Ah, é muito bobo, sabe? Aquele namoro idealizado do cara que quer transar com a atriz pornô. Nossa, aquele sonho. Enfim, também li hoje os dois volumes novos do Conan, que é a fase do Jason Aaron que a Panini tá publicando. Que pra mim é sempre de versão garantida no meu mês, sabe? São historinhas fechadas do Conan, com alguma aventura. Nem todas são ótimas, mas as que eu mais gosto são as desenhadas pelo Gerardo Zafino. Os dois volumes do Relógio do Gito Final, que são... Falta só mais um pra Panini terminar. Ao mesmo tempo, eu tenho aqui o Batman Cavaleiro Branco, que eu já li o volume 1 e já comentei em vídeo também. Eu acho muito, muito bom. E agora eu vou ler o volume 2, que é quando o Asrael vai aparecer um pouco mais. Tem o Justiceiro Pelotão, que até agora não li. Lá, tava na praia, acabei não tendo tempo. É que eu tava lendo outras coisas. E também curtindo a vida, né? Não dá pra, sei lá, minha namorada no mar e eu em casa lendo. Eu tenho que acompanhá-la. Vamos lá. Ritual Romano, da Dark Side. Isso aqui eu tô com uma boa expectativa. É um quadrinho de terror do ano passado, que eu não tive tempo de ler. Tem dois lançamentos da Devir, que é o The Black Monday Murders e o Gurumê Solitário. O Black Monday Murders eu tô tendo que reler o volume 1. E eu vou fazer um vídeo sobre ele. Isso aqui foi o meu melhor quadrinho do ano passado. Então a minha expectativa é bem alta pro outro volume. Tem o quadrinho nacional, que é o Canil, que recém saiu, chegou aqui em casa agora há pouco. E, putz, violento, nível hard. Olha só. Sim, é do Marcelo Bartolo e do Rodrigo Ramos. E o Logan, o último volume, né? Que é quando a gente vai se despedir do velho Logan. Tá, fora a pilha de leitura, resumo geral do vídeo. Tenta não sair de casa se você tem essa possibilidade. Por mais que você não faça parte do grupo de risco, né? Que são pessoas com mais de 60 anos, com doenças crônicas, diabetes, né? E aí não seriam pessoas de 60 anos, né? São pessoas com qualquer idade, mas com diabetes. Ou hipertensos, tá? São esses os grupos de risco. Se tu puder, não sai de casa. Porque por mais que tu não esteja nesses grupos, tu pode carregar o vírus até uma pessoa. E isso ser um grave problema. Mas então, comenta aqui embaixo. O que tu tá lendo? Tu tá conseguindo ficar em casa? Eu espero que esteja tudo bem contigo. E que a gente passe por essa fase o quanto antes. Tá bom? Tchau. Tchau.